E ela faz o que nenhuma outra faz Que ela fica gostoso demais, se vai lá encontrar isso Então vai então Eu tô aqui, mano Pode entrar Vai quebrar a porta do moleque E aí, mano, beleza? E aí Caraca, mano, tô sentindo minha boca estranha, tá inchada O que aconteceu, mano? Os caras lá... Ele perdeu o dente Cadê a banheira? Eu quero ver Cadê a banheira? Cadê? Não tem espelho Ih, eu perdi um dente mesmo, tô passando a língua, tô sentindo a gengivinha Tô sentindo a gengivinha, não tem dente, mano Tá banheira igual a maioquita, mano Caraca Ah, mas vocês vão tirar onda, mano O que aconteceu comigo é sério, mano Fiquei no hospital, quanto foi? Não, você tomou um pau Vai dar, mocha? Sai fora, doido Você tomou um verdadeiro cacete De um marombão Daquele pai do jovazinho Você tomou um cacete Mano, você tomou um cacete tão bonito, cara Caraca, rapaz Não, mano, mas vai ficar assim não, mano Mas, mano, eu lembro que eu desmaiei na moto Aí depois eu acordei Aí a gente foi lá atrás do jovaz E eu tomei um couro mesmo Eu lembro de ter tomado a primeira tacada de golfe na cabeça Nossa, mano, faz aqui, peraí Deixa eu passar a mão na cabeça Ih, dei ponto na cabeça, doido É isso mesmo? Deu Ah, graças a Deus ele é careca Graças a Deus, quase eu morro Trabalho desgranhando Uma tacada de beisebol na cabeça Careca ainda, na cu, que legal Mas, mano, eu quero descobrir onde aquela menininha mora Vocês descobrem pra mim, não, mano? Cadê minha Z1000? Ah, eu já tô ligado Ah, achei que você nem lembrava que morre Você tá lá embaixo, que é lá? Minha Z1000? Mas você tem que pular aqui, ó Deixa eu pegar uma frutinha aqui pra comer Hum Você gosta de pular? Gostou hoje? Lógico que eu gosto Mulher melancia Vamos lá Ah, eu também Guada a mão em mim Ai, caramba Ai, 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 ai Levanta, levanta Eita, priola, mano Minha perninha tá doendo ainda O que aconteceu com a minha perna? Ih, mano A moto é dele, dá licença Parece que tem um ferro aqui dentro da minha perna, mano Parece que tem um ferro O que é isso aqui dentro da minha perna? Eita, mano É pino Esse mesmo? Quebrou minha perna também? Da pancada Quebrou a perna Caraca, eu acolhei o pino Virei robocop, mano Os caras desmontaram você, mano Mas não para Não bater não Caraca, mano Eu até tentei Mas aí os caras mandaram eu correr E começou a bater Mano, eu tô virando robocop Menos robocop gay, né, doido? Mano, o bagulho é o seguinte, mano Você tá colocando a arma na onde? No piu-piu? Aqui, ó Aqui no bolso aqui, vi Ah, entendeu Ó, bagulho é o seguinte Sabe onde que ele enfia o... Na onde, Toddyn? Naquele buraco lá, sabe? Ô, noco Tira uma onde, Riazinho Se eu fosse sair na porrada com ele agora Vai Farte, farte Acabou No soco, Toddynh Na arma não, doido Scudy Army Olha só Olha aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eita Vem aqui, eu vou te dar Vai, já corre, negaiada Vai, vai Corre, pega aí Não tem coragem Quero ver, mano Quero ver Briga de ninguém Briga de ninguém Cadê? Para os dois e briga Eita, preola Eita, voadora Voadora Volta, volta, volta Eita, preola Olha Então Que Não tem coragem Eita, preola Rapaz de alho Eita, preola Ai, 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 ai Não tem nada a ver com isso não, Toddynh Ai, ai, ai Toma também Ai, ai Tá tirando, Toddynh Tá tirando, mano Cadê Toddynh? Não fui eu não Vai, Toddynh, vai, toma aí Vem, então, vem, Toddynh Vem, vem, toma Vai levar o pau Toma 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 Ah, demorou então Então, vem Paola Pode vir os dois Ele corre, ó Ele corre, ó Toma 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 Eita, tô errando Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ele não vai bater nele Ai Tá tirando Toma Toma Nossa Jogou o riozinho do outro lado da calçada, doido Tá tudo bem, mas para, para, para Vai dar bosta aqui Essa brincadeirinha de lutinha vai dar bosta Mas pera aí, ajudou o riozinho Nossa, machucou o riozinho Só deu sangue no asfalto aqui Pera aí Sai daqui Pô, você fez muay thai, caramba Caramba, o chute só que eu dei no riozinho Ele furrou, né Ninja Toma também, Toddynh Opa, vai se seguir Para, para, para Parou, parou, parou Parou, parou, parou Parou, parou, sério, sério Parou, parou, rapaziada Parou Ó, vamos lá atrás Mano, vai lá, pega Zemil, vocês dois Vai de Zemil Vai lá ver, mano Vai lá ver se vocês acham a casa dessa menina Se vocês achar Diz que ela parece que ela mora numa casa igual a essa, mano Que eu sabe que tem na rua de trás ali Vai, filho, sobe Vai lá Ah, eu queria ir dirigindo Isso é mó ruim, isso é fora Eu ganhei, eu ganhei Vai lá, mano Vai lá, vai lá Eita, mano, tô paciente Será que os caras vão descobrir, mano? Ai, meu Deus do céu Tô impaciente Aquela menina é muito linda, mano Nossa, mano Eu vou fazer uma selenata pra ela Meu Deus do céu Ai, Jesus Cristo Ai, tô nervoso, tô nervoso Tô nervoso Nossa, tô demolando, mano Tô demolando Tic-tac 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 É o som do reloginho do pestinha Tic-tac Tic-tac Som do reloginho do pestinha Ai, ai E aí Descobriram, mano? Onde ela mora, mano? Ali em cima, ali, pô Ali, ó Em cima? Uma casa igual a essa aqui? É Bem parecida, mano Porque é o seguinte O governo fez as casas Essas casas é popular Então a maioria da fachada é igual Entendeu? Aham Eita, o farolzão tá dando uma contada A Zemil aí, Eduardo Não, pô É, ele tá na mão ruim Que que dá Nossa, mano Nesse adesivo aqui do lado Deixa eu ver que tá escrito Cadê, cadê? É, deixa eu descer aqui Cadê, cadê? Tudo Não, Zemil Cadê outro? Cadê outro? O outro é ali, ó Tudo puta É Caramba, mano Mas a Zemil tá show, né, mano? Na molhau Tô pensando mais que já vinte e um Na molhau Caiaque Eu vou na meru Vambora lá, Riazinho Ó Ô, Toddynho, você fica aí Eu não quero ir É, fica aí que o Riazinho vai comigo Demorou? Vai fora Mete o pé Rala Vambora Ó, fica aí Demorou? Falou Falou Ô, Riazinho Cadê você? Fui aqui atrás Ah, tá Nossa, não tô te vendo não Mas a parada é o seguinte Vamos olhar essa casa aqui É, aqui mesmo Eita, mano Tem um lixo aqui pra fora, hein Mano, eu vou ter que improvisar Você tem o violão aí, mano? Você consegue pegar o violão ali? Ah, eu vou pegar na casa do vizinho Pega na casa lá Casa do vizinho aqui É, Edu, esse aqui mora aí o Toddynho, pô Vai lá Nossa, o Toddynho mora do lado da casa Eu nunca vi uma menina Moleque, que burro Vai formar Canhaca Aí, conseguiu? Conseguiu essa aí? Consegui, mano Então tá, peraí aqui Boja, boja Eu vou socar o sonho Peraí, peraí Eu vou ainda ver Que música que eu canto, mano? Hoje não tinha coisa não Tinha só essa aqui, ó Mas que que música que eu canto? Peraí que ela vai sair na sacada ainda ali, mano Que música? Ah, hoje a música tá diferente, hein Peraí, mano Deixa eu achar Uma musiquinha Canta assim, ó Eu vou fazer uma serenata É, não, pode ser Vamos ver aquela Vou caixar mais um milhão De vagalumes por aí Ah, ela entra pra dentro Pode ver sorrir Eu vou colher o céu de outra cor Eu só quero amar você E quando amanhecer Quero acordar Do seu lado Isso aí, Adil Cadê aquele buquê de foio? Enferrou, mano Ah Kiko, pego Menina, peça Deve ter uma calcórdia em frente Mano, dá um improvisado Você cortou meu barato, mano Caneaca Eu vou pegar o buquê Mano, eu vou tocar violão Eu vou tocar violão Pode pegar o violão aqui? Pode pegar? Vai lá, pega o buquê lá Ó, eu não sei o seu nome Não sei qual que é a sua Mas eu tô fazendo uma serenata pra você Entendeu? Só um minutinho que eu vou pegar o violão Essa é a música, hein? Segura Viazinho Vem comigo Me ajuda Eu vou Parcelinho Vamos lá Vamos lá Vai Outro beco de Vieira Mas eu conto em ninguém Que tem a beleza dela Sou do morro Sou favela Mas meu coração Se apaixonou Por essa cindelela Ela é da zona sul Dolinha de olho azul E o impasse deu pra ideia Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Pra ela Fala pro teu pai Que eu não tenho Quero dinheiro Eu já tenho a riqueza Que é você Se quiser casar Eu caso Vamos me casar Mas somente eu e você É isso aí que eu tenho pra você, menina Uou O Jesus tá com Agora que eu tenho pra falar pra você o seguinte Você quer sair comigo? Você quer sair comigo? Me responde Sim, só se for pra agora Perpete, eu não vi Eu não vi Como é que é? Sim, só se for pra agora Meu Deus Eu não vi Eu não vi Eu não vi Se inscreva no canal.